Muito bom dia para a colega Média Sira. Eu gostaria de estar aqui no tempo e estar aqui na primeira semana aqui, na conferência da HALO Press. Antes da chegada, a missão exploratória da Fact-Finding Mission para a ASEAN para a Pilar Sociocultural. A missão de Média Sira é dia 6 ou dia 9. Antes, eu gostaria de ter um alinhamento de estruturas para responder ao processo de adesão automática. Eu gostaria de ter um tempo para o Ministério do NAB que quer assunto sociocultural, o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão. Desde Florencio Gonzaga, eu gostaria de ter um objetivo geral que eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira. Obrigado pela oportunidade. Bom dia para os colegas de Média Sira. Hoje, na oportunidade, eu gostaria de ter uma informação que eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira. Eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira. que eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira é um alinhamento de Média Sira. Eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira é um alinhamento de Média Sira. que eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira é um alinhamento de Média Sira. que eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira é um alinhamento de Média Sira. Eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira é um alinhamento de Média Sira é um alinhamento de Média Sira. que eu gostaria de ter um alinhamento de Média Sira é 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 um alinhamento de Média Sira. Esforço e vontade para depois continuar participando nesse membro ASEAN. Obrigado. O Ministro de Coordination e Cooperation é o ministro do Timor-Leste de ASEAN. O Ministro de Coordination e Cooperation é o ministro do Timor-Leste de ASEAN. O Ministro do Fórum da ASEAN. O ministro do efendim do marketing e Coordination e Cooperation e Cooperation é o ministro do Timor-Leste de ASEAN. O ministro doidor da ASEAN e o ministro do motivo do presidente do Dom-Leste de ASEAN e o ministro do Meste da Silva Há half. por toda a coordenação com o secretário de ASEAN na acessão do Timor-Leste para a comunidade. O Timor-Leste também gostaria de reaffirmar o apontamento do indicativo ASEAN senior econômico oficial, Mr. Arcangelo Silva, executivo diretor do Trade Invest. O secretário do SEOM também foi estabelecido para oferecer apoio administrativo e assistência técnico assistentes do ASEAN economic community support team e técnico officials from line ministries e agências para assistir o indicativo SEOM lead. Mr. Florencio Gonzaga, director general do Ministro de Solidariedade e Social Inclusion, é convidado como indicativo ASEAN senior official para o social cultural community lead. So Timor-Leste hopes that the alignment will continue to signal the commitment to joining ASEAN, whilst at the same time provide an efficient mechanism for preparation and technical discussion at the upcoming AECC and AEC-Finding Missions and a support of positive outcome of the next ASEAN Summit. Obrigada, Vara, por essa boa sorte de tempo. Espero que a AEC-Finding Missão completa se tira minha visita em Timor-Leste. Obrigada. Agora agora confirmado Houtona, membro da delegação por volta de 60 pessoas. Rússi estado-membro Nainsanulo, Nomplo representante Rússi, ASEAN secretário de兩個 B Theresa. E neste momento, a delegação liderada do Câmboja, a Nessã, o país-membro-neveque, presidindo a organização em 2022. A Câmboja, a Nessã, o país-membro-neveque, presidindo a Nessã, o país-membro-neveque, presidindo a Nessã. A Câmboja já obtém a pilar sociocultural, e durante a semana roada, antes de terem TOP, o país-membro-neveque e economies. Nós vamos dar um E lá tudo, né, completa, onde a ser minha assessment, físicamente, mais, halo, assessment e retimor. Mas, mesmo que você tenha, dependendo, que é a forma que você vai concluir, você vai, como é isso, que você vai? Proceso normal, na vez que, isso acompanha, depois, eu sei, halo, tia, fact-finding mission, né, essa, né? Cê é lori, faliba, e aí, há, mecanismo retiro, e aí, lori, lá, e aí, há ASEAN Coordinating.